Oi, Kátia! Espera um pouquinho, o Cris! Oi! Menina! Tudo bom? Tudo bem? Menina! Tava com saudade de você e a gente nunca tinha feito isso? Não é o máximo isso que a gente tá fazendo hoje? Também tô com saudade de você! É fantástico, mas tá saudade à distância, mais pertinho. Ah, mas não tô com look hoje, né? E ontem a gente combinou o look, né? Aí, quando falaram pra mim, eu falei, gente, que delícia que a gente tá com o mesmo look! Então, e o mais legal é que eu usei de um jeito e você usou de outro. Hoje nós estamos com look diferente. Isso! A gente tá, mas também é da Riachuel, né? O seu é... É, o meu também, ó. O meu é macacão. Deixa eu ver! Deixa eu ver! Ó, que lindo! Ó, que lindo! Adorei! O seu... Ó, que luxo! Muito luxo! Adorei! Quero um desse também! E o seu... Ai, menina! Tá? É o primeiro, quando a gente entra na moda feminina, é o primeiro que aparece. Deixa eu ver o seu! Pode ver, ó! Essa coleção tá incrível, não tá, Kátia? Ó, tô toda de Riachuelo também, brinco, vestido também. Amarelo, que é a cara do verão, né? E, ó, vou te contar, não sou só eu, não. Mostra a galera aqui. O trio Parada Dura também, ó! Deixa eu ver a galera também! Ó, que lindo, Kátia! Vestido também! Deixa eu ver! Ó lá, eles estão com o doente ainda! Ó! Marana, Gabriel, todo mundo dos pés à cabeça! Sandalinha, ó! Ai! Sandalinha, ó! Ó, eu e os meus meninos, como você disse, também estamos todos de Riachuelo, todos elegantes demais! Olha isso! Olha, deixa eu ver! Que legal! Que máximo! Caramba, que loja!